Fala pessoal, beleza? Estou aqui com um vídeo novo, um tutorial de Ponexiles. Vou mostrar pra vocês algumas dicas aí em relação à build de lacario, tá? Eu não vou focar em equipamento em si, nem arma, enfim. A dica que eu quero passar pra vocês é a questão da build de autoridade, cara. Mais especificamente a build de bom treinamento, aquela build que deixa o seu lacario super forte, tá? O que eu quero passar pra vocês, rapaziada? Essa build, ela tá insana. A Fucon, ela deu uma retrabalhada, parece que ela deu uma retrabalhada aí na questão da inteligência artificial dos lacaios. E, cara, com essa build, dá pra você trocar PVP, tá? O lacario, ele tá muito chato, cara. Tá muito forte. Então, vamos passar aí a fazer alguns testes, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma base de como está a questão dos lacaios, tá? Bom, eu tô com dois lacaios aqui, cara. É o seguinte, eu estou aqui com o Berserks Médio, tá? E eu estou aqui com o Sui. Bom, são dois lacaios assim. O lacai não é tão conhecido, tá? O Sui, ele é um lacaios focado bastante em agilidade. Você pode ver os status dele. Que, cara, ali no level 20, ele tá pegando ali 64 de agilidade, tá? Então, lacaios com build de agilidade. Arma, equipamento, questão de armadura. Armadura focada em agilidade, né? Na verdade, assim, eu não quis fazer armadura na bancada, tá? Então, esse bônus aqui, ele chega a 5%. Aqui só tá 3%, porque eu peguei direto no painel ADM, tá? Só pra mostrar. Mas ele chega a 5%. E ele tá usando a lâmina negra de Musashi, tá? É uma katana muito boa, focado em agilidade, beleza? E temos aqui o Berserks Mekra, que é um lacai bem conhecido, tá? Você pega na simegra. Eu coloquei a gada de Hanuman, que é uma marreta que tá dando 101 de dano, beleza? E armadura focada em força, beleza? Como foi pra vocês, eu peguei no modo ADM e não quis colocar a bancada de armadura, que eu ia cair com armadura de defesa. Então, ele tá com essa porcentagem um pouco baixa, mas isso aqui você já consegue ter pelo menos uma base, né? Capacita da legião silenciosa, peitoral da legião, manopla média da legião. Isso aqui dá 8%, tá? Aqui tá 6%, mas ele dá 8%. Perneira da campeã da arena, é pra dar 5% de dano de força, beleza? Então, armadura focada em força. Cara, por que eu tô usando a bota da campeã em lacai? Porque, cara, a bota da campeã, velho, assim como o seu personagem, é um item meio que obrigatório agora, né? É um item meta de PvP. Ela anula enfraquecimento. Anula a lacai também funciona, cara. Então, por exemplo, cara, você vai tentar dar um enfraquecimento num lacai que não tá usando a bota da campeã, ele vai ficar enfraquecido, vai ficar lento. Então, é interessante você usar no seu lacai. Beleza? Tá, questão de build e de bom treinamento. Cara, eu uso 3 de agilidade. O segundo perk, eu gosto de usar o disparo mortal. Flechas e armas arremessadas vão duas vezes mais rápido e causam 15% a mais de dano em alguns instantes. E os pés ligeiros no terceiro perk, beleza? O vitalidade aí fica no seu gosto. Eu gosto de usar a cura rápida, 50% mais os efeitos de cura. E o masoquista. E a questão da autoridade, o seguro perk, dieta saudável, seus seguidores ganham recuperação classiva de vida. Quando não estão em combate. E o bom treinamento, seus seguidores ativos possuem atributos aumentados. Cara, aqui é o seguinte. Vai depender muito do seu equipamento, tá? Eu coloquei um despertício, mas eu podia ter colocado com agilidade. Aí vai depender do seu equipamento, cara. Eu tô usando a armadura que eu peguei no painel, tá? Eu não fiz na bancada. Com placa de qualidade superior. Beleza? Eu não tô tão pesado. Porque eu coloquei um despertício, tá? O meu peso, ele tá 76%. Porque eu tô usando... Tô carregando uns buffs aqui. Só pra mostrar pra vocês, tá, rapaziada? Esses buffs aqui é o seguinte. Vai do seu gosto também. Eu quero usar, por exemplo, o Eishir, que dá mais 15 de carga. E, no caso, eu quero usar o Farto Pesado, que ele dá mais 12% de dano seguidor, certo? Esses outros aqui, cara, fica a seu critério. Se você quiser utilizar, certo? No caso, a carne requintada daria mais 15% de agilidade. E também o Eishir da Graciosidade, mais 15% de agilidade. Mas nesse caso, cara, eu posso tá usando também nos lacais, velho. Aí fica a seu critério, beleza? Você pode pegar aqui, ó. Buffar ele com o Corpo Salgado, que dá força. E o buffzinho aqui de força também, tá? Eishir do Poder, ok? O seu Eishir vai ficar com... Cara, tá vendo os efeitos ali, ó? E aí também vai ficar sob efeito dos Eishirs, beleza? A mesma coisa seria aqui com o Acaio de agilidade, tá? Eu vou colocar aqui o Eishir de agilidade e a carne requintada. Fechou? Então, basicamente, seria isso, Pesado. Bom, agora vamos pro teste. Cara, sim. Eu não vou conseguir testar isso aqui diretamente no PVP, tá? Até porque eu preciso de outro player aqui jogando comigo. Mas eu vou testar esses dois lacais em alguns bosses ali da Cidade Sem Nome. E vocês vão sentir a diferença de poder, cara. Esses lacais estão muito fortes com a build de bom treinamento. Vamos testar primeiro o Berserk. Você pode ver que quando você coloca ele pra seguir, a vitalidade dele aumenta, véi. Então, assim, ó. Ele tá com 5.358. Paro de seguir e vai pra 4.600, tá? Ele tá com uma vitalidade bem alta por conta dos perks, cara. Ele pegou canibal, sacramentado e vigor divino. E, cara, toda vez que você coloca ele pra seguir, ele ganha mais... Não sei quantos de atributos. Se não me engano, são 20 pontos de atributos. A cada força, agilidade, enfim. Ele ganha bastante atributos, tá? Vamos testar ele. Outra dica, cara. Lá cai, mano. Sempre coloque em Tática de Combate Perseguir, Agressivo e Agressivo. 5 metros e, no caso, atacar 40 metros e perseguir 40 metros, tá? Pelo menos é o que eu uso, tá? Pra não ter erro. Porque, às vezes, se você colocar ele aqui, ó, no modo defensivo, ele só vai atacar se ele ser atacado. Isso aqui pra defender base não é bom, tá? Pra defender base e, no caso, também pro PVP, isso aí não é interessante. Vamos lá, cara. Vamos testar no Butamontes mesmo, tá? Vamos ver quanto de dano aí que ele vai tirar desse boss. Mas eu falo pra vocês, cara. Eu usei uma Dalícia com Autoridade no Clear. E, cara, tirou dano, hein? Cara, olha isso. Isso que ele tá com a maelha, tá? Se você colocar a momento, eu acredito que vai perder o boss, tá? Já era, pô. O Berserk se mere, cara. Com a marreta ligada de Hanuman. É, que nem eu falei. Se você colocar a momento... Na verdade, o Berserk, cara, ele é bom com quase qualquer arma, velho. Seja a momento, espada e duas mãos, entendeu? Ele, cara, com essa build aqui, ele fica insano. Bom, agora vamos testar o Sug. Cara, com a build de Autoridade, bom treinamento, 6.994 de vitalidade, tá? Também você coloca ali na questão de perseguir os dois agressivos, né? Comportamento para seguir e comportamento de guarda. Cara, a estatística dele, velho. Ele tá todo bufado, tá? Com dano de agilidade, enfim. Você pode ver que ele tem 95% de probabilidade de pegar pontos de agilidade. 64% de agilidade, mais 25% de bônus. Então, cara, é um Akai focado muito em agilidade, tá? Vamos testar ele lá na Cidade Sem Nome. Vamos testar ele aqui no Plutamonce de novo. Cara, o meu Akai de agilidade com o Katana é bom, tá? Eu faço bastante. Só que ele é melhor o PVP. Beleza. É mesmo assim, cara. Eu e meu irmão são os maiores de agilidade. Pokey pokey, mate! Cara, é o seguinte O Sully Por mais que ele seja um Akai de agilidade Se você colocar uma arma de força nele Dá bom também, tá? É um Akai meio que mele, sabe? Ele foca bastante em força Agilidade e vitalidade Então assim, qualquer arma nesse Akai Ele vai ficar bom, velho Mas assim, cara, eu queria testar isso aqui No PVP mesmo, porque, cara No PVP Essa build tá bem chata Bom, em questão de arma Que eu tô utilizando, é o seguinte, cara Você pode usar a katana Ou a lâmina dos sete ventos Ou a lâmina negra de Musashi, tá? E também você pode usar A espada dos campeões, tá? Essa arma de agilidade, ela tem 88 de dano Com apetrecho, beleza? Uma espadinha de agilidade muito boa Isso aqui você consegue lá no vulcão, tá? Você tem que fazer a DG do vulcão e matar um Akai Perdão, matar um bosque Que tem lá Tem a chance de dropar A lâmina dos sete ventos você pega ali na cidade sem nome Matando a mãe rubra Beleza? Eu já tenho vídeo no canal Então eu não vou mostrar isso aí Em questão de equipamento, cara Eu peguei essa armadura Porque ela tem também um dano de agilidade em arma e dano de seguidor Beleza? Então ela é uma armadura média muito boa Pra esse tipo de situação E é claro, a bota da campeã Pra tirar o enfraquecimento, tá? Qualquer efeito de enfraquecimento Cara, você pode usar também machado de arremesso Eu tenho aqui machado de arremesso Dos homens e serpentes, tá? É um dos melhores machados de arremesso Se eu não me engano É um machado muito barato de você fazer Eu acho que vai barra de ferro e galho Ou barra de ferro e empunhadura de arma Eu não lembro muito bem, tá? Mas eu acho que se você fizer com feira de dano É um machado que tem mais dano, cara E é barato de você fazer, tá? Tem a faca de arremesso aqui bitana Essa aqui é um pouquinho mais chata de você conseguir Você consegue só em um boss de aranha específico, tá? Fica no rio noob Beleza? E tem as presas da mãe ruga também Que, cara, é um machado bem chatinho também de você conseguir Você tem que matar e dropar lá na mãe ruga Então eu acredito que o machado de arremesso dos homens e serpentes É melhor pra você Mais barato, né? Pra você usar nesse tipo de situação Você pode usar com Com essa espadinha, tá? Se o camarada tentar fugir Você joga O machadinho de arremesso Combinado, é claro, com esse perk aqui de agilidade Disparo mortal Feças e armas arremessadas vão duas vezes mais rápido E causam 15% a mais de dano em alvos distantes Então você tem que ter esse perk pra ser mais eficaz Esse tipo de arma Beleza? Cara, a lâmina de sete vendos Eu acho que é melhor Mais vantajoso você usar A lâmina negra de Musashi, tá? Porque essa katana Ela tá consumindo muito estamina, cara Eu acho que a lâmina negra é melhor Mas ela tem uma perfuração muito alta, tá? 112% de perfuração Bom Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, tá? Se eu esqueci alguma coisa Você deixa nos comentários, tá? Dá um like aí pra ajudar o canal Eu sei que eu tô postando um pouco o vídeo Mas é por conta da vida ocorrida aí Trabalho Enfim Mas assim Eu sei que quando eu puder Eu vou postar alguma coisa, tá? Bom, vou ficando por aqui Obrigado pela atenção Valeu Fui Tchau 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 Tchau